Música Quem são os quatro ases, Alice? O ase Quem mais? Alice Como é o nome da mãe? E o papai? A bordo do que? Avião O que mais? Um navio, balão A pé Por que é legal viajar? Porque a gente conhece países novos As cidades Você gosta de conhecer umas coisas novas? Sim, muito, eu amo Quando a gente conhece essas coisas A gente fica bagulado O que a gente aprende quando a gente viaja? Sobre o país que a gente está viajando? Claro Que mais? Línguas novas Que línguas você sabe falar, já que você aprendeu? Assim, eu ia mandar inglês Inglês Espanyol Assim, eu sei Hummm... E francês Esse aí dá não, né? Sim Por que você quis aprender espanhol? Antes que eu ia viajar para um país novo, fora, com a pessoa A pessoa É legal conhecer pessoas novas? Sim Fazer amigos? Sim Os quatro asas gostam de viajar Mas por que eles fazem essas filmagens? A gente queria que as pessoas vissem Que é muito legal viajar Em família toda, da família A gente resolveu fazer o asas a bordo Para incentivar outras famílias E mostrar que não é difícil viajar com criança É difícil, Alex? Solta Fácil não é, né? Dobre de tralha, né? Para levar Muita bagagem Mas hoje a gente tem alguma... Xixi Por exemplo, a gente tem que parar para fazer xixi A gente sempre gostou muito de viajar E a gente acha que essas coisas aqui só ajudam, né? A gente nas viagens As viagens se tornam mais engraçado Tem muito mais situações divertidas Claro que tem problemas A gente sempre tem choro Tem horário impróprio de xixi Tem vezes que fica doente Tem vezes que a mala não chega, né Alex? É Porque talvez a gente está em barro e as malas não vieram E a mamãe de casacão E um calor O que a gente faz quando dá algum problema? A gente manage A gente manage A gente dá um jeito, né? Os imprevistos sempre acontecem Mas a gente tira de vez Eu acho que os imprevistos é que deixam a viagem mais legal Se fosse tudo certinho, com roteirinho Agora vamos fazer isso, agora aquilo Ia ser muito sem sal, né? Ia ser sem graça A gente quase não consegue fazer um roteiro na nossa viagem A gente fala Na próxima viagem a gente vai organizar Vai fazer tudo certinho A gente até tem algumas coisas que a gente tem certeza que a gente quer fazer Mas a gente não sabe se vai dar certo O legal é viajar, experimentar coisas novas Conhecer lugares divertidos A gente tem uma surpresa Tudo é uma surpresa É isso aí Eu amo viajar com meus filhos Eu também Eu também Vem junto Vem junto, vem junto Vamos, vamos com a gente, vamos viajar É Rases a bordo Uhul Aue Você vai estudar nessa escola? Uhul Let's get together now That we can feel alright Música